e vamos lá pessoal estamos aqui na moto do butantã essa moto aqui ela não é a moto de aluguel essa é a parte de vendas sim a primeira colecionária que tem a moto de vendas da moto você pode ver a fachada né tá até escrito aqui de frente ó você compra aqui só moto 0 km análise de crédito que isso quer dizer você pode ter o nome sujo entendeu score baixo o que for você consegue comprar sua moto entendeu eu mesmo sou exemplo comprei a minha aqui mesmo estando com score baixo entendeu vamos lá para dentro vou mostrar para vocês parte por parte beleza aqui dentro pessoal então a gente já tem a tvs de test drive você pode ver ela já está até adesivada ali quer você vim aqui fazer o test drive na moto porque a moto que é vendida aqui é a tvs sport 110 da monton entendeu aí já tem uma test drive aqui para você tá testando ela vocês podem ver ó é a mesma moto que é vendida aqui não não muda nada entendeu e para quem tem curiosidade né ver como que a moto é tudo como é que ela funciona como é que você sente ela na estrada você pode estar vindo aqui testando ela à vontade entendeu aqui tem essa arte aqui na parede que fizeram da moto ficou sensacional na hora né e aqui nesse lado de temos dois exemplos aqui de moto 0 km para venda porque só tem duas antes aqui tava cheio só que já foi vendida ao longo da da semana já já vai ter mais aqui para venda também dois aqui tem uma tv para assistir tudo enquanto espera ali fica a oficina de revisão tá bom indo mais para cá tem alguns produtos que a moto também vende a capa do moto capacete da moto tanto aberto que é esse aqui e o fechado tem a bag da moto e além disso ela também vende o suporte para o baú e o baú aqueles baú próprio para trabalho aqui na área de espera quando a pessoa traz para revisão tudo pode sentar aqui esperar tem uma moto aqui de exemplo 0 km como vocês podem ver entendeu tanto lá fora quanto aqui dentro moto 0 e além disso aqui mesmo já tem tabela de preços para você comprar o capacete fechado aberto de capa de celular tudo isso então é a primeira loja de vendas da moto entendeu para você tá comprando a sua mesmo nome sujo que seja eu vou tá fazendo um vídeo pessoal explicando isso passo a passo como é que você consegue tá adquirindo sua moto tá bom esse vídeo foi mais sequência um pouco dessa parte de vendas aqui da do motor de butantã fechou então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo deixe seu comentário o que vocês acharam deixe o like aí também se inscreva-se para os próximos vídeos aí tá bom pessoal isso vai estar me ajudando bastante e assim você fica por dentro mais sobre a motoca e as próximas novidades fechou fiquem com deus e até o próximo vídeo